E aí galera, Tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de last day galera Último dia na terra e aquela série começando do zero Graças a Deus a KF resolveu meu problema e eu estou de volta com a série galera Eu tive uns probleminhas de conexão aqui, mas funcionou aí a KF junto comigo, fomos mexendo nas paradas aí Eles graças a Deus me responderam no e-mail e eu resolvi meu problema aqui e a série está de volta Galera, então brota o like aí, compartilha o vídeo com amigos de vocês Que é certeza de sucesso essa série aqui E hoje galera, eu vou estar abrindo pra vocês nada menos do que 15 caixotes dos vendedores Tá galera, então vale a pena você todo dia ir no vendedor, cara Às vezes eu consigo pegar dois por dia e é topzera total Então vamos ver se, deixa eu pegar meu controle, né Vamos ver se a gente vai ter sorte aqui Mas primeiro eu vou beber uma água aqui, bolado, né Vou beber uma água aqui, bolada aqui, show Vamos comer uma paradinha aqui Vamos beber Opa, peraí, peraí Vamos comer de novo aqui, né galera Vamos ficar full aqui Beleza, caraca, estou clicando uma vez só e está vindo Aí, duas vezes, cara, que que é isso? Mas beleza, beleza Vamos abrir aqui o caixote aqui, galera Vamos jogar essas paradas aqui pra baixo aqui Cara, olha isso que lindo, cara Merece o like de vocês Primeira vez que eu trago abertura de caixote aqui Na conta número 2 E vamos lá, galera, vamos começar Vamos deixar essas paradas aqui pra baixo aqui Pra não atrapalhar aqui assim Vamos começar nessa daqui, beleza Vamos abrir Facão neles Vamos abrir aqui, galera Vamos abrir aqui Racha cuca É assim que você começa a ter uma conta fodástica, galera Com o vendedor Que é uma parada grátis, beleza Olha isso aqui, olha Três armas de arma branca Diferente, beleza Vamos pegar essa daqui Vamos ver, vamos ver, vamos ver Outro facão, galera Outro facão Não está vindo arma de fogo Não sei o que está acontecendo Vamos nesse aqui do meio aqui Ô, moleque Que que é isso, rapaz Está ficando em sanidade Vamos nesse daqui Ô, 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 ô Uma M16 Vamos nesse aqui embaixo aqui, galera Vamos lá Ó, katana Várias armas boas Várias armas boas Vamos nesse aqui, ó Vamos ver aqui do lado da coisa ali Outra katana, galera Outra katana Quando eu quero farmar pedreira aí, galera Quero farmar pedreira Olha isso aqui Vamos ver aqui, ó Uma glockzinha Bolada Larga o like, galera Larga o like Que a parada aqui está frenética Vamos lá Vamos nessa daqui, ó, galera Vamos nessa daqui Vamos ver Outro racha cuca, galera Agora esse daqui Esse aqui bolado, ó Caraca, outro racha cuca A parada está louca aqui mesmo, hein, galera Galera, a parada está louca aqui Vamos nesse aqui Opa, está fugindo Está fugindo Vamos abrir aqui, ó Devastador, galera Devastador aqui, ó Está bom Está bom Dá para a gente invadir lá com Um devastador Toma o cupurrete Pega aqui, ó Show, ó Outra glockzinha É, moleque E aqui, sem enrolação Galera, só veio três armas de fogo Vamos ver aqui Veio três glockzinha E uma arma de fogo, galera Beleza Vamos pegar esse facão logo aqui Vamos ver quanto dá de dano Vinte de dano E o facão Vamos pegar o facão primeiro, galera Por que eu vou pegar o facão primeiro? Porque a gente dá um dano maneiro neles, tá, galera Vamos embora aqui Eu vou meter o pé aqui Ô, garoto Vamos que vamos, tá, galera Vamos que vamos aí Que a parada vai ficar bonita pra gente, tá, galera Brota o like aí Quem está curtindo essa série 15 caixotes de vendedor, cara Vamos ver se sábado que vem, galera Eu trago de novo Invasão aí Vamos na dois Vamos na dois, galera Vamos na dois Vamos na dois Vamos na dois Para pegar mais itens aqui Semana que vem Sábado que vem Eu vou trazer abertura de caixote de novo Tem sete Dias Deu até uns dez caixote mais ou menos A gente consegue, tá, galera Só se der muita sorte aí De conseguir É É uns dez caixote no máximo Vai ser difícil conseguir Dois Vendedores em um dia É muito complicado, tá, galera Então vamos lá Vamos farmando aqui, ó Infelizmente eu estou sem roupa aqui Na verdade eu não, né Era pra ter botado uma calça aqui Mas nem me liguei Vamos lá, galera Aquela estratégiazinha ali, ó Já chamamos verdinha ali, ó Show Ele está tirando três de dano Toma, ó Ficou de joelho aí Ficou de joelho Beleza Vamos lá Já arrancamos o cucurucu, né, galera Já arrancamos o cucurucu aqui Aquele esqueminha aqui Na floresta 2 Na pedreira nível 2 Também dá pra fazer aquele esquema Beleza Então vamos lá Pega a frutinha aqui, ó Vou pegar a frutinha Beleza Isso aí, ó É, moleque A parada aqui está louca Está insana Galera Que que é isso? Se vocês não viram o vídeo de hoje Dá uma moral aí, galera Assiste lá o vídeo de Sobrevivência do Raft, galera Pô, conto muito com o apoio de vocês aí Pra aquela série bombar, cara Que está pegando pouquinhas views demais, cara Entendeu? Eu sei que o YouTube não está notificando o canal Mas vocês também poderiam dar uma forcinha nessa série aí, né Entendeu? Mesmo vocês não tendo o jogo aí Eu tenho certeza que vocês curtem o jogo de sobrevivência Então dá aquela moralzinha lá, galera Valeu? Dá aquela moralzinha lá assistindo Vamos pegar logo esse candanga por trás aqui, ó É o rápido, né, galera? Não sei por que que não apertou, galera Deu ruim aqui a parada Beleza A parada aqui tinha dado ruim, galera Ó O gordão já viu a gente, cara O gordão já viu a gente Aí, está travando Está travando Está travando Mas vamos lá Está tirando o ser de dano da gente Na hora que ia pular Nós Porque aqui nós é bolação total, galera Nós aqui é bolação total Vamos ver se a gente pega logo isso aqui por trás aqui, ó Beleza Ó, ó, ó Traz ele pra cá Show Já era Vai ficar sem Pô, arranca o curuco dele Arranca o curuco dele pra ficar bonito Beleza Beleza Vamos lá A gente ia pegar ele por trás ali Veio o verdinho, né, galera Veio o verdinho Vamos pegar esse outro aqui, ó Eu gosto de carnificina, Holanda Lobo cinzento aqui, ó Aqui tem dois Vamos vir por aqui, ó Que a gente pega esse candango aqui por trás aqui Isso aí, ó Caraca, eles estão só ficando sem cabeça e de joelho, galera Beleza Saber Caraca Você vira aquilo Rapaz Que que é isso, tuba Tá muito violento, cara Vamos pegar esse outro aqui, ó Porque a gente consegue fazer umas paradinhas ali, né, galera Vamos lá Vamos lá Ia lá, veio um verdinho aqui, ó Ah, otário Ah, otário Pensei que essa caninha é o tuba, é Só pensou, né Só pensou que essa caninha é o tuba Já era Ainda bem que eu consegui pegar aquele ali logo Antes que ele visse a gente Beleza Beleza, chuca Aqui a gente é É rapidez na No farm, né, galera Olha isso E ele de costinha pra gente Vamos logo lá Sapecar na maldade, né, galera Sapecar na maldade Facão boladão Olha lá De joelho, galera De joelho Ajoelhou Tem que rezar, parceiro Ajoelhou Tem que rezar Beleza, beleza Galera Eu tô vindo com o facão aqui Mas vocês podem vir com outra arma mais fácil, tá Podem vir com o cutelo, beleza Isso é muito simples, beleza Ah Ela foi lá pra pegar o Ah, zumbi pra caraca, galera Que isso, hein Matar esse zumbi todinho aqui Ele viu a gente aqui, beleza Show Eu quero matar esse zumbi todinho aqui Vamos completar aqui com 100 aqui Beleza, show Pra ficar bonito, galera Pra ficar bonito Vamos abrir esse caixote aqui Vamos abrir esse caixote Vamos ver Podia ter matado aquele Animalzinho ali Mas show de bola, ó, galera Celulazinha aí, ó Vamos guardar nossos itens ali Vamos guardar nossos itens ali Madeira não Na madeira a gente vai precisar aqui, né Vamos comer essa frutinha aqui Beleza Show E aqui tem um montão, hein, galera Aqui tem um montão Beleza Pelo menos nós matamos ali, ó É porque ela vira pra um Depois vira pra outro Acabou nossa arma Agora que a gente já matou Os boladões Aí cigarro é bom pro vendedor, tá, galera Cigarro é bom pro vendedor Boa, garoto Vamos abrir esse caixote aqui, galera Vamos abrir os caixotes Não, mas estamos todos os zumbis Agora a gente vai pegar e vai abrir os caixotes aqui, tá, galera Vamos ver se tem coisa boa aqui pra gente E vamos que vamos, beleza Tô só juntando as paradinhas aqui pra Fazer uma parada da hora, hein, galera Com relação a Cheiro terrível, não sei o que lá Aquelas paradas de experiência ali em cima, hein, galera Quero juntar 10 Falta pouquinho, galera Falta pouquinho pra juntar 10 Beleza, beleza Vamos ver se tem outro caixote pra cá Cara, tem um grandãozão aqui, galera Esse grandão aqui é É carne de velho Arranca duas, arranca duas Mais um, arranca o cucurucu dele Era pra arrancar o cucurucu dele pra ficar bonito Esse arranca ia ficar top, galera Ia ficar top Vamos ver outro caixote aqui Que agora aqui nós já limpamos tudo aqui Aí é só alegria, galera É só alegria Ó, vem um lobo mau aí, ó Show, afunda ele Pega aqui outro caixotão aqui Boladão É o último caixote, galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo aí, valeu Tomo junto, abração Fui